Eu não gosto de carnaval Nem vou forçar meu riso pra te ver sorrir Nem vou exibir meu pranto, meu agrado, meu encanto Pra servir de graça pra você Meu nariz não é vermelho, meu espelho não tem medo E nem sem vergonha dizer na tua cara Eu ainda acho graça de viver desse o tempo a me procurar Quero deixar bem claro, foi você quem quis assim Escolheu errado e preferiu ficar distante Papo condenado, vem me abandonado A suspirar por cada canto Mas perdeu o encanto ao se encantar por outro par Vá-se embora, meu bem, que hoje não tem razão pra tu ficar E nem volte o outro dia que a sua minha eu sei bem não vai passar Leve embora suas roupas, suas fotos, tua boca Que eu não quero mais beijar E nem quero que se engane, pois já tem outro homem pra me confortar Quero deixar bem claro, foi você quem quis assim Escolheu errado e preferiu ficar distante Papo condenado, vem me abandonado A suspirar por cada canto Mas perdeu o encanto ao se encantar por outro par Quero deixar bem claro, foi você quem quis assim Escolheu errado e preferiu ficar distante Escolheu errado e preferiu ficar distante Pobre condenado, vem me abandonado A suspirar por cada canto Mas perdeu o encanto ao se encantar por outro par A suspirar por cada canto ao se encantar por outro par Muito obrigado!